Bom, então eu vou fazer uma apresentaçãozinha aí, ah tá, fazer uma apresentação, hoje então a gente tá começando aí a análise combinatória, né? Parte 1, então aí eu dividi em partes pra não ficar muito confuso, né? Parte 1, fatorial. O fatorial, ele é uma ferramenta dentro da matemática para estudar a análise combinatória. Não sabia. Então sempre que tu tiver assim um número com um ponto de exclamação no final, na matemática representa fatorial, por exemplo. 4 fatorial, vai ter um 4 com um ponto de exclamação fatorial do lado, tá? Se tu olhar na calculadora científica, ou até mesmo na calculadora do computador, tu vai ver, ah, os cachorros sempre começam a latir na hora que eu começo a dar aula, né? É, é, a parada é chata. Se tu pegar na calculadora científica lá, ou no calculador do computador, tu vai ver que tem uma teclinha com N, um Nzinho minúsculo e o símbolo de fatorial do lado, o símbolo de fatorial não, o ponto de exclamação que representa o fatorial. Então, por exemplo, se tu quer calcular direto na calculadora o fatorial, tu digita, por exemplo, quero saber quanto é que vale 5 fatorial. Tu vai digitar 5, apertar a teclinha N fatorial, N com exclamação do lado, tu vai te dar o resultado do fatorial. Claro, né? Que é bom a gente saber fazer, porque lá no Enem, por exemplo, tu não vai ter a calculadora, né? Mas tu pode usar para estudar, né? Tu clica no escolhe qualquer número ali no fatorial e calcula manualmente para ver se dá, né? Então, vamos ver aqui como é que se faz o fatorial. Bom, lá no vídeo que mostrava o zero fatorial é 1, né? Então, o zero fatorial sempre vai dar 1, tá? Um fatorial também dá 1, tá? Então, tanto o zero fatorial quanto o 1 fatorial, o resultado é 1. Na letra C, a gente tem ali 6 fatorial. O que é o fatorial, então? É tu ir multiplicando pelo número seguinte, o antecessor dele, tá? Então, o antecessor de 6 é o 5, o antecessor de 5 é o 4, e assim vai, tá? Então, tu tem ali 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. 6 vezes 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá ali, então, 720. 7 fatorial, mesma ideia. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá o 5.040, tá? Bom, e as operações com o fatorial? Primeiro, tu resolve o fatorial e depois tu soma. Então, eu separei aqui em duas cores, ó, em azul e em vermelho, ó. Então, o 2 fatorial vai ser o que vai estar ali em azul, ó, que é 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2, tá? Que vai dar esse 2 aqui, ó. Depois aqui, ó, mais 3 fatorial. Aí tu vai resolver o 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, né? Que vai dar o 6. E aí, tu soma o 2. 2 mais 6, 8, tá? Então, 2 fatorial mais 3 fatorial dá 8. Ó, a letra F. 1 fatorial mais 4 fatorial, aqui, ó. Tá? Então, tu vai fazer 1 fatorial é 1, tá? 1 fatorial é 1. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24, ó. Esse 24 aqui, ó. Ah, então, tu vai fazer 1 mais 24, que dá o 25, tá? Não bastava o cachorro latindo agora o vizinho gritando, né? Letra G, 3 fatorial menos 2 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, em azul aqui, que dá o 6. Menos o 2 fatorial, 2, né? 2 vezes 1, ó. Aqui, ó. 2 vezes 1, que dá o 2. Então, 6 menos 2, ó. 6 menos 2, que vai dar o 4, tá? Na H, às vezes, tem muita gente que se confunde aqui, né? O 0 fatorial sempre resultado é 1. Então, ó, 0 fatorial aqui, em azul, 1. 1 fatorial é 1 também, tá? Então, tu vai ter aqui, ó, 1 mais 1. Então, 0 fatorial mais 1 fatorial é 2. Olha que interessante, né? 1 deles é 0, né? Mas dá 1 também. 0 fatorial é 1, o resultado, então, deu 2. Na H, tu tem uma multiplicação de fatorial. Tu tem 2 fatorial vezes 3 fatorial, tá? Um ao lado do outro, quando tiver um lado do outro, não precisa nem aparecer o pontinho ali, tá? É uma multiplicação. Então, o 2 fatorial é 2 vezes 1. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, tá? 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, tá? Então, tu tem ali, ó, o resultado do 2 fatorial, que deu 2 aqui, e o resultado do 3 fatorial, que deu 6. Aí, tu vai fazer 2 vezes 6, 12. Então, 2 fatorial vezes 3 fatorial dá 12. E aí, tem uns mais apuradinhos, colocam 6, né? Multiplica 2 vezes 3, né? Tu tem que resolver o fatorial ali de 3. Na J, ali, ó, 0 fatorial vezes 5 fatorial. O 0 fatorial, 1, né? 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá o 120 aqui, ó. Tu tem aqui 1 vezes 120, que dá 120. Então, tem que ter cuidado aqui. Tem gente, às vezes, que não se esquece, esquece ali que o 0 fatorial é 1, né? E faz 0 vezes 5 fatorial, que vai dar 0, né? Não, né? E aqui na K, 4 fatorial vezes 2 fatorial. 4 fatorial, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24. E o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que dá 2. 24 vezes 2 dá 48. Tranquilo até aí? Não. Bom, aqui a gente tem umas simplificações de frações ali, né? Então, como é que tu resolve aqui, ó? Tu não precisa fazer o 8 fatorial, 8 vezes 7, vezes 6, até o 1. Tu não precisa, porque embaixo tu tem um 9 fatorial. 9 fatorial é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, e vai indo, né? Tu não precisa ir até o 1, porque se tu tem um fatorial de 8 aqui embaixo também, tu faz o 9 vezes 8 fatorial e tu corta o de cima com o de baixo. Então, tu cortando aqui, é como se tu estivesse dividindo, né? 8 fatorial dividido pelo 8 fatorial de baixo, que dá 1, ó. Então, aqui em cima, no numerador fica 1 e embaixo sobra só o 9, ó. Ah, senhor, mas eu fiz lá em cima, lá, 8 fatorial e embaixo também, mas eu coloquei por 9. Vai dar a mesma coisa. Não, eu coloquei só a 9. Não. Porque em cima tu tinha esse 8 aqui, ó. Ah, pra ser só 9, teria que ter o 9 fatorial em cima e o 8 fatorial embaixo. Aí daria 9 sobre 1. Aí daria 9 o resultado. Mas acontece que tu tem o número menor em cima, né? O 8 fatorial, então aí não vai dar uma fração, né? Aqui na B, a mesma coisa. Até onde tu vai ir multiplicando? Anota que aqui em cima eu tinha 15 fatorial e embaixo tinha 13, né? Tu tem que ir até o 13 aqui, ó. 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. E aí tu corta os dois 13 ali, né? Acabou fazendo antes. Corta esses dois 13, né? E vai sobrar só o 15 vezes 14, que é 210. Tu sempre vai até o número onde tu puder cortar, né? A mesma coisa ali no 4 sobre 6 fatorial. Nota que aqui, ó. Quando tu tiver o número menor em cima, o fatorial menor em cima e o maior embaixo, certamente vai dar uma fração, né? Então, tu tem 4 fatorial sobre 6 fatorial. Então, aqui embaixo tu vai ir no 6 vezes 5 vezes 4. Corta com 4 de cima, ó. Em cima vai ficar 1 e embaixo fica 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Então, tu tem uma fração ali, 1 sobre 30. A d aqui, ó. 6 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Bom, o que que acontece, ó? Aqui tu pode ir até o 5 fatorial, né? Ou tu poderia ir até o 2, né? Mas onde é que vale mais a pena? Vale a pena mais tu cortar com o número maior. Porque se eu fosse até o 2 ali, ó. Se eu fosse cortar com o 2, eu teria que fazer em cima. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Pra cortar com o 2 de baixo. Não vale a pena. Corta sempre pelo maior. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Tá? Corta sempre pelo número maior. Então, aqui, ó. Como embaixo tu tinha o 5 fatorial, tu vai só até o 5 em cima. 6 vezes 5 fatorial. Tá? E aí corta o 5 com 5. Fica 6. E embaixo tu resolve o 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Ah, tu só pode cortar com 1 deles, né? Não pode cortar com 2. Entenderam a ideia aí? Não. A mesma coisa a gente vai fazer aqui na letra E, ó. 8 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 6 fatorial. Até onde a gente vai ir? Não sei. Tu não vai ir até o 4. Porque se tu tem o 6 embaixo, é mais fácil tu cortar com o 6. Então, tu vai fazer aqui 8 vezes 7, vezes 6 fatorial. E aí tu corta com o 6 de baixo, ó. E aí tu faz o 4 fatorial. O 4 fatorial, como tu não cortou, tu tem que resolver. Vai fazer. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Que dá 24. Embaixo tu tinha 6 ali. Em cima sobrou só o 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Embaixo, 24. Como tu tem ali um número que dá para ser simplificado, ó. Como tu tem um número que pode ser simplificado, tu tem como dividir ele aqui, ó. Por 8 em cima e por 8 embaixo. Ah, eu não sei qual é o número que eu vou dividir. Vai tentando dividir pelo menor sempre. Tenta por 2, por 2, por 2, por 2. Até não ser possível mais dividir. Então, aqui eu vi que dava para dividir por 8 em cima e por 8 embaixo, ó. 56 dividido por 8, 7. 24 dividido por 8, 3. 7 terços. Na letra F, tu tem multiplicação em cima e embaixo. Só que tem o seguinte, ó. Em cima, tu não tem 2 fatorial. Tem que cuidar isso, tá? Aqui não tem exclamação do lado do 2, ó. Então, se não tiver exclamação, ele não precisa resolver. Cortei esse 4 aqui de cima com o 4 de... Debaixo, olha onde está uma linhazinha ali, cortando, ó. O outro 4 fatorial ficou. Tu não corta, tu não pode cortar todos. Tu tem que escolher um deles, né? Corta com um deles. Ah, então aqui é o 4 fatorial. Eu vou cortar com o de baixo. Aí ficou só o 2 em cima. O 2 não era fatorial, era só 2. Sei. O que que eu fiz, ó? Sobrou o 2 aqui em cima. Esses 2 aqui sobrou. Em cima, tá? E embaixo tem esse outro 4 fatorial aqui. Eu cortei um dele só, tá? Esse 4 fatorial aqui eu resolvi embaixo. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tu divide por 2 em cima e por 2 embaixo, né? Que deu 2 em cima e deu 24 embaixo. Aqui deu 1 sobre 12. Vocês vão me ouvir ou ouvir mais o meu vizinho gritando? É sempre assim. Então, assim, ó. O fatorial, ele é a ferramenta para análise combinatória depois. Nós vamos ver. Nós vamos começar permutação simples. Nós vamos ver a permutação simples. Depois arranjo simples. E depois combinação simples. E nessas fórmulas tem fatorial. A gente vai ter que usar os fatoriais. Por isso que a gente tá vendo antes. Esse conteúdo foi estranhamente fácil. Esse da medo. Pois é, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Deixa eu avisar, sr, que o computador dela desligou do nada. Ah, tá. Daí ela criou. É, pois é. Como eu não entrei, não consigo entrar no aplicativo, eu não sei, né? Você é burro, cara. Que loucura. Então tá. Isso aí. Vou deixar vocês descansarem. E vou fazer a edição do vídeo e postar. Tá bom, sr. Valeu pelas dicas. Obrigado pela presença. E até a próxima. Aí eu abro o espaço para vocês postarem logo em seguida. Tchau. Tchau, sr. Tchau, sr.